Ouvir o meu Senhor Bater na porta e o meu coração queimou Ouvir o meu Senhor Bater na porta e o meu coração queimou Eu não vou parar Gastarei minha vida aos teus pés Eu não vou parar Gastarei minha vida aos teus pés Larara, larala, larala Larara, larala, larala Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar 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 Oh Deus Clama-te mais uma vez De novo Faz de novo O seu povo Clama-te mais uma vez De novo Faz de novo O seu povo O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui O que dizer O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Nós te desejamos Outra vez Aqui Aqui Eu não vou parar Gastarei Minha vida Aos teus pés 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 Agora